Onde era a Vila do Pastel aqui na Redentor, agora também é Vila dos Salgados. Gente, o que é esse grande sucesso que você está vendo? Salgados assados e fritos na hora por apenas R$ 1,99. Eu já virei cliente, minha família inteira virou cliente e você também agora é cliente da Vila dos Salgados. É um sucesso. Olha as maravilhas que você pode degustar na Vila dos Salgados. Tem esfirra de carne e de frango, tem hambúrguer, enrolado de presunto e queijo, hot dog com carne e queijo, coxinha de frango com catupiry, coxinha de carne, bola de carne, quibe. Todas essas maravilhas você pode escolher e sempre tem Vila dos Salgados pertinho de você. Tem lá na Rua José Muzegante 65, atrás da caixa d'água do Jardim Urano. Tem também na Rua Sequeira Campos 2819, ao lado do estacionamento do centro das lojas americanas. E aqui na Rua Rio Preto 388, esquina com a Marginal pertinho da Washington Luiz, está fácil para você achar. 3222-1523. Vila dos Salgados. Salgados assados e fritos na hora a R$ 1,99. É impossível comer um só. Vila dos Salgados.